E aí galerinha, beleza? Aqui é o Jack de Venture Games trazendo mais um vídeo pra vocês galera E o que eu vou trazer hoje galera? Simples, eu queria mostrar aqui pra vocês uma dica pra deixar o PC de quem é um PC lento assim Tipo assim, o meu é i3, beleza? Não é um dos mais rápidos, por exemplo, você tem um dual core e quer que ele fique mais rápido Eu bloqueio aqui a tela do meu mouse aqui É, beleza, então você vai deixar o seu PC mais rápido Simples, você vem aqui né, tá aqui Abriu e nichar aqui os mods do Minecraft e os vídeos É, beleza, você vem em computador, aí clica no botão direito, propriedades Simples, vai tá aqui essas opções né E você clica aqui em configurações avançadas do sistema Aqui tá um pouco do meu PC né, falando que ele é home-prem, tals, 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 blá, blá E configurações avançadas Clica em configurações, simples, você vai ajustar para melhor desempenho Aplicou Beleza Tá aplicando Vai ficar assim mesmo Ficou fio pra desgraça galera Ficou fio mesmo Primeiramente A primeira coisa que você vai fazer vai ficar aqui em personalizar Vem aqui é Como é? Tchau, tchau 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 Tá aplicado, beleza E o que mais? Tem mais uma Ó, tá vendo aqui? Mostrar miniatura Em vez do ícone, também aplica Por quê? Porque vai ser mais fácil de você se achar Eu pra mim acho mais fácil Aí fecha, fechou, tá tudo feio ainda Tem que personalizar Muita gente aconselha você colocar em Windows Basic, mas o que que eu falo Pra você? Não coloca aqui em Windows Basic Porque a velocidade do seu PC Não vai mudar nada em Windows Basic Você vem em temas do Aero Pode deixar ele em Windows 7 Home Premium Porque não vai fazer diferença Aguardando, peraí galera Meu mouse, eu não sei se na gravação vai aparecer Meu mouse piscando, mas tá piscando Esperar um pouco aqui Que tá arrumando tudo de novo, né Vamo lá, vamo lá Vamo lá Galera, aí ele vai arrumar tudo de volta Pro Windows normal, porque aqui ele ficou Em Windows feio, né Ficou totalmente feio Aí beleza Aí aqui já voltou Podem ver que voltou normal Tá normal Aí você pode escolher já sua foto, né Aí pronto Aí você escolhe a foto Aí cor da janela Eu gosto de deixar transparente Totalmente transparente Aí você pode deixar assim Se você quiser Você pode vir aqui, ó Tipo assim, por exemplo Eu tenho aqui nos downloads Eu tenho Minecraft Eu tenho... Cadê? Aqui, ó Eu tenho isso daqui Pra me deixar com uma hora de trabalho Porque eu gosto dessa imagem É... beleza E o que mais nós podemos fazer? É... eu tenho já... Eu fiz uns... Uns ponteiros, né Pra... Pra modificar um pouco meu PC Pra deixar ele diferente, né Aí eu venho aqui em ponteiros Aí eu escolho o preto Cadê o preto? Preto, preto, preto Esse Aí eu procuro aqui Aí eu venho aqui Computador Onde eu marquei Onde eu salvei meus... Mouses Eu sei que no Fraps Não é muito bom Na pasta do Fraps Não é tão bom Aqui eu não gosto dessa imagem É que eu gosto dessa daqui E... Aqui também E eu venho aqui Neste daqui Coloco S Pronto Cliquei É... Meu mouse tá personalizado Minha área de trabalho tá personalizada Meu PC tá rápido E é isso, galera Aqui vocês tão vendo Um espaço vazio Porque eu comprei o Team Fortress 2 Ou... Team Fortress 2 não Tá aqui o Team Fortress É... O... É... Left 4 Dead Eu comprei Quando chegar Aí eu vou liberar Beleza, galera É... Esse vídeo foi um vídeo tutorial Pra quem tem Dual Core Ou I3 Que quer deixar o PC mais rápido Que não tá gostando muito Dessas coisas de travação Pra renderizar vídeo Também fica mais rápido E foi só isso, galera Até a próxima Falou Tchau... 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 A CIDADE NO BRASIL